Sim galera, fim de Cartola 2018, já nos preparando para o ano que vem, muitos já se preparando com algumas novidades do Cartola, mas eu não vou deixar o canal parar e nós vamos com aquele projeto que eu estou na mente de fazermos um mercado da bola bacana hoje nós vamos falar sobre o mercado da bola dos times paulistas e também trazer uma notícia sobre suposta irregularidade dos jogadores que pode mudar o final do Brasileirão Série A e também da Série B hein galera, tamo junto, você que não é inscrito no canal se inscreva no bancário do líder aqui nós temos Cartola e o melhor do futebol hein galera, vamos lá, galera vamos começar então pelo Corinthians que o Corinthians tem algumas novidades aí no dia que olha só, Carilli já está acertado com o Corinthians e comunica a Ueda e aguarda pagamento da multa, o Coringão vai pagar aí o pagamento dessa multa tá, mas eu vi uma matéria no Focus Esporte que a comissão técnica do Carilli viria, mas o Corinthians quer pagar o mesmo valor de quando eles recebiam no Corinthians aí está tendo um embargozinho, porque os caras estão ganhando mais lá, como que eles vão ganhar menos e o mesmo que ganhavam aqui quando eram no Corinthians né o Corinthians já começa aí acertando aí né, com esse querido técnico aí pela torcida corintiana né vamos que vamos então, mais uma questão aqui ó, trazendo pra vocês tá, é do Corinthians antes de passar pra outros times é a troca com o Grêmio, o Corinthians aí trazendo o Marinho, o Grêmio mandando para, querendo ficar em definitivo com o Juninho Capixaba né e mandando aí para o Corinthians e o Marinho, eu vejo com um bom reforço né, quem sabe aí o Marinho não volta a jogar aquele bolão que jogou em alguns anos passados aí no Brasil né então, o Corinthians já começa se reforçando aí logo logo após o fim do Brasileirão, beleza galera uma outra contratação aí e saída do Santos, olha só, o Santos ainda não tem ó, olha aqui ó, quer ver? eu vou mostrar pra vocês aqui ó, é, chegam, o Santos já negocia com reforço para 2019, inclusive para o cargo de governador mas ainda não tem nenhuma chegada confirmada até o momento tá, saiu né, Gabigol, Gabigol tá voltando pra ainda a meu ver o Gabigol tá louco pra jogar e deslanchar na Europa né, ficou aquele gostinho de voltar pra Europa né que ele se dê bem pra lá, o Léo Cidadini, o Renato sai aposentado, o Cuca por conta de problemas né infelizmente aí no Cardicos né, que o Cuca possa ter melhoras aí e aqui o Palmeiras né, Felipão confirma convite para assumir a seleção da Colômbia olha aí galera, Felipão confirma que tem convite para seguir, é, assumir a seleção da Colômbia hein pode ser que o Felipão saia aí do Palmeiras e nós temos aqui como sempre né, o Palmeiras ó, é, são 18 jogadores que voltam para o Palmeiras tá pouquíssimo deve ser aproveitado né, a chance é o meio Rafael Veiga mas ó, tem muita gente chegando aí, é, Eric tá no Botafogo, joga bem é muita gente, agora Zé Rafael, vindo para o Palmeiras Arthur Cabral do Ceará, é, Mike está prestado pelo Cruzeiro, foi contratado definitivo o Mike agora é do Verdão né, nenhum jogador tem saído confirmar até o momento tá é, mas a diretoria, o Marcos Rocha também tá vindo, não sei tá onde, botando os jogadores para o Palmeiras aí muitos jogadores mesmo tá, com muitos sendo bem administrados e o São Paulo né, acelera aí também nas buscas por reforços tá e aí ó, interesse aí com o Ilharão tá, estão atrás de o Ilharão é, continua sendo o principal nome para a posição em 2019, segundo eles o Nenê não sai é, o Everton machucou muito né, no ano, é, tem o Rojas aqui também que tá machucado Diego Souza é o dono da posição e termina o evento como atireiro da equipe falando sobre a questão do Diego Souza e aqui no São Paulo nós não temos os interesses de quem entra e quem sai por enquanto tá e vamos aqui agora encerrando que vão ser vídeos pequenos do mercado da bola, do bancário do líder que é o seguinte galera, olha só, lateral Hernandes teria disputado 31 a rodada da Série B com documentação irregular ele também jogou a Série A deste ano pelo Ceará ou seja, podem acontecer mudanças na questão de subir e descer para a Série B né ou seja, a Ponte Preta subiria no lugar do Goiás e o Ceará cairia para a Série B e subiria o Esporte é galera, vamos ficar de olho nessa novela hein então galera, próximo vídeo nós vamos fazer um bate-bola, um mercado da bola sobre os clubes cariocas hoje foram clubes que são paulistas e próximo clube carioca, clubes mineiros, clube gaúcho a gente faz aquele apanhado aí sempre com 4 times por dia beleza galera, tamo junto, deixe seu like, até a próxima, valeu